E no vídeo de hoje eu te trago aqui na cidade que já foi eleita a melhor do Brasil várias vezes, em Indaiatuba. E eu começo o vídeo aqui na Praça Prudente de Moraes. Essa praça aqui bem no centro já foi um cemitério e já foi uma cadeia pública e também já teve um prédio da Câmara Municipal. Essa praça já teve um nome de Largo da Cadeia. Ao longo do tempo foram construídos um jardim e um coreto aqui na praça que passaram por uma reforma em 1996. Mantendo as mesmas características da época antiga. E os sanduíches mais famosos aqui da cidade, que são muito gostosos, ficam aqui nessa praça também. Essas lojas aqui. Essa cidade de 260 mil habitantes, é super charmosa e ainda tem preços baratos até hoje. Olha esse restaurante bem aqui no centro, a partir de 15 reais, o Marmitex. A Praça Dom Pedro II foi berço da vida estudantil de Indaiatuba a partir da década de 1930. Foi sede da antiga escola estadual Randolfo, onde todas as crianças queriam estudar. Atualmente é conhecida como a Praça dos Ônibus e é o coração da região central de Indaiatuba, por onde os moradores transitam diariamente. Bem aqui na Praça Dom Pedro II tem a EcoBike, que é um projeto da Prefeitura de Indaiatuba, junto com a empresa Toyota, que tem bicicletas inteiramente feitas de metal e você pode alugá-las de graça, fazendo um cadastro, e você pode ficar quatro horas com a bicicleta andando pela cidade. Totalmente gratuito. Aqui na mesma praça tem também a Secretaria Municipal de Cultura. O que dá pra notar aqui em Indaiatuba é que as praças, os parques e os monumentos, os prédios históricos da cidade não são pichados, sabe? Muito bem conservados, pintura nova e muito bonito, bem conservado. Ao redor, pracinhas assim, bem cuidadas também. E agora eu tô aqui no Museu Ferroviário aqui da cidade. Olha as datas antigas aqui, ó, 1911. Hoje é uma segunda-feira, então o museu tá fechado, mas ele funciona de terça a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, e sábado e domingo também, da nove ao meio-dia. Inaugurado em 2004, esse museu aqui, Ferroviário de Indaiatuba, ocupa a antiga estação de 1911 da Estrada de Ferro Sorocabana, ao lado de outra menor de 1880, que é utilizada para oficinas culturais. Mantém cerca de 400 objetos no acervo, incluindo a locomotiva, que tá aqui atrás de mim, fabricada em 1874, nos Estados Unidos, pela empresa De Paldo, em Locomotive Works. Olha, bem aqui na entrada tem a bilheteria, que era pra você andar de trem, antigamente o telegrama, que é a antiga cartas. E a lenha ali, ó, lenha pra locomotiva, tem até a placa. Olha que legal. Secretaria Municipal de Cultura, Casa da Memória, olha que bonito o prédio. Agora eu tô aqui no parque mais famoso de Indaiatuba, que é o Parque Ecológico. E segundo o site oficial da Prefeitura, ele corta 80% da cidade e foi inaugurado em 1992, pelo projeto do arquiteto e urbanista Rui Otaki. São 15 quilômetros de pistas de caminhadas, coopers e ciclovias. A abranja, em sua extensão, bosques, lagos, jardins, áreas de recriação, campos de futebol, vôlei, uma pista de bicicross oficial, uma pista de skate profissional, uma raia de remo olímpico, equipamentos de ginástica, uma praça de eventos, parque temático infantil e um teatro multidisciplinar. E é sede também de vários eventos esportivos e culturais, como o Carnaval de Rua e a Corrida Cidade de Indaiatuba. Por isso que é ruim a gente usar canudo e plástico, ó. O bicho tá com o canudo bem no bico, ó. Nossa, os finais de semana aqui é lotado de gente curtindo as paisagens e relaxando com a natureza incrível e exuberante que tem aqui. E tem o quiosque Parque Carlinhos aqui. É ou não é? Eu tô achando que essa cidade realmente é uma das melhores do Brasil pra viver. Pelo menos beleza, sabe? Assim, tem nas ruas, bem limpas. E bem aqui tem uma praia, tem um outro quiosque aqui. Quiosque Parque, esse tá fechado agora. Eu amo Indaiatuba. E é tudo de graça. Aqui mais um lugar de... Muito bem conservado pras crianças brincarem, olha aí. Tudo aqui no Parque Ecológico. A joaninha, tem a girafa lá em cima. Tem o elefante. Olha aí, agora eu tô em outra ponte aqui do Parque Ecológico. Aí dá pra ter uma outra visão daqui do parque. Do lado de cá é o parque aquático, ó. Com piscina, olha o toboágua. Os toboáguas aqui. Vários prédios com vista aqui pro parque. Ali é a piscina infantil. Tudo muito lindo. Entrei dentro do shopping aqui agora. Hoje é uma segunda-feira, então não tá lotado, né? Segunda-feira é na hora do almoço. Mas é bem ambientado aqui esse shopping. Agora eu vou entrar num shoppingzinho tradicional aqui do centro de... Indatuba chama shopping Jaraguá e esse aqui, apesar de ser menor do que o outro, é shopping mesmo. Porque tem praça de alimentação, tem tudo. E o cheiro tá maravilhoso aqui. Ó, grileto, milaneto. Do dois lados tem comida. Uma piscininha aqui. É que agora já nem era de almoço mais, né? Três horas da tarde. E ele é menorzinho e tal, mas é bem centralizado, bem aqui no centro de Indatuba. Bem legal. Comida mineira. Indatuba já foi considerado por mais de seis vezes consecutivas o melhor município pra se morar no Brasil. Indatuba possui grandes empresas no setor automotivo, como a Toyota do Brasil, o campo de provas da General Motors e da Honda, além de unidades fabrises da John Deere, Unilever, entre outras, que geram grandes empregos, vários empregos na cidade. O distrito industrial de Indatuba foi criado em 1973 e trouxe, a partir dessa infraestrutura, uma quantidade enorme de empresas, indústrias pra região. E quem colonizou aqui inicialmente em Indatuba foram, acredite, os suíços, os portugueses, espanhóis, italianos e até os japoneses, que ajudaram a criar a cultura do tomate aqui na cidade. E atualmente a principal cultura agrícola do município é a uva. Agora eu cheguei aqui no Marco Zero de Indatuba. Tem um monumento aqui, mostrando que aqui é o Marco Zero. E é aqui onde fica a Igreja da Candelária, onde iniciou a cidade. Essa igreja é uma das poucas igrejas sobreviventes no interior do estado de São Paulo, construídas em Taipa Pilão. Esse sistema construtivo era dominante do planalto paulista até o final do século XIX e consistia em socar camadas de terra úmida entre formas de madeira, ou os Taipas. Vale muita visita em Indatuba. Fica só a 20 quilômetros de Campinas e 10 quilômetros do Aeroporto Internacional de Viracopos. A cidade tem ligação com a Rodovia dos Bandeirantes, com a Rodovia Castelo Branco. Você vê aqui muitos prédios. Esse aqui está sendo construído ainda. Não finalizou totalmente, não tem morador. E do lado é um casarão antigo super preservado e não está pichado. E do lado também vários prédios altos. Olha aí que interessante, tudo muito bem preservado. Bem no centro aqui da cidade e as ruas aqui curtinhas, ó. Pedras antigas ainda. E aqui atrás de mim é justamente o Museu Casarão Cultural Pau Preto. Abriga a memória histórica de Indatuba com construção no início do século XIX. Em sua estrutura aqui foram utilizadas pedras e paredes de pau a pique, sendo referência arquitetônica, histórica e cultural. E hoje o espaço pertence à Fundação Promemória. Tem muita gente de outros estados, da capital São Paulo, que quem tem condições financeiras ou pessoas que querem uma vida mais sossegada acabam vindo para o interior. E uma das cidades preferidas é aqui em Indatuba pela qualidade de vida e porque ela já esteve nesse pódio. Sempre está entre as melhores e já foi considerada a melhor, né? Como eu já falei aqui no vídeo várias vezes. E realmente quando você vem visitar, você vê que é uma cidade limpa, que é uma cidade tranquila e relativamente segura em se tratando de Brasil. Agora eu estou aqui no Parque do Mirim, que é um pouco mais distante aqui, afastado do centro. É um outro parque aqui super preservado e fora da cidade, né? Fora da zona urbana, então é bem mais tranquilo aqui. Uma represa enorme, muito grande aqui. Vários decks, lugar de cooper, de corrida. E aqui tem uma parte de academia, que é o ar livre, né? Muito também bem preservada. Olha, tem ciclista pedalando aqui. Como hoje é uma segunda-feira, então não está cheio. E aqui ele é um pouco mais de difícil acesso, né? Mas aos finais de semana é sempre muito cheio. E essa represa aqui refresca bastante. E olha aqui, um vasto ambiente aqui de brinquedos, que aqui é chamado de playground para as crianças. Tem a academia da terceira idade aqui à direita, ali com equipamentos ali, bem novinhos também. Está mostrando os animais que podem ser encontrados aqui na região, que aqui é mata fechada ao redor. Agora, ó, ananai, ou pé vermelho, ó, bicho de pé vermelho, sapo martelo, pato do mato, que a gente até viu. Marreca caneleira, cachorro do mato, choca barrada, caraca, nunca ouviu falar. Gralha do campo, saci, ou sem fim. E o tucano toco, ou tucano sul. Ah, tem também o saí azul e o teiu, famoso teiu. Aqui também a placa que mostra a ictiofauna, que é os peixes encontrados aqui nessa represa. O lambari, a cachorra, o chimboré, o acará, o cará, a piranha, a temida piranha. Tem aqui também, por isso que não pode nadar, hein? Piaba, tuvira, o cascudo, o mandichorão e a traíra. Eu que já gravei vídeo em Araraquara, em São Carlos, por exemplo, que também são cidades de porte médio aqui do estado de São Paulo, continuam achando que estão entre as melhores do país para se viver realmente, porque elas oferecem uma boa infraestrutura para quem mora e uma qualidade de vida superior às capitais. E aqui tem também um lanchonete, um restaurante aqui do Mirim. E os pedalinhos ali, os famosos pedalinhos, dá para passear aqui também. Aqui é o mapa de orientação do parque inteiro. Você está aqui, número 18. Olha o mirante, ó. Coisa gigante, dá para ver muita coisa lá de cima, mas o parque já está quase fechando, não vai dar para eu ir lá. Logo depois do restaurante aqui, tem quadras poliesportivas, tem aluguel de bicicleta também, para você dar a volta no parque, que são vários quilômetros. Dá para passear com a família inteira a partir de R$10,00 a hora. Eu mostrei as principais partes, um pouco da história de Indaiatuba, mas é claro que tem muita mais coisa para mostrar. Se você curtiu, deixa seu like, deixa nos comentários o que você achou. E se você quiser que eu faça uma parte 2 da cidade de Indaiatuba, coloca aqui que eu gravo um outro vídeo com coisas que eu não mostrei nesse vídeo aqui. Se inscreve aí no canal, porque eu estou viajando todos os estados do Brasil. E até o próximo vídeo.